Música Estou desconjurado gente, vou cometer um homicídio aqui O pessoal da produção está falando que usa para fazer esse meu molho delicioso maizena Vai usar maizena para fazer outra coisa rapaz, vai usar para fazer sequilhos, né Fazer, sei lá meu, mas esse molho delicioso tem que usar farinha e creme de leite Para o negócio ficar bom, é coisa boa, você vai fazer para a tua mulher, pô Negócio gostoso, segura ela pelo estômago Ó, coloca aqui um pouquinho de queijo gorgonzola Esse queijo aqui com dupla fermentação, que é uma delícia Que eu adoro, minha avó também A gente coloca aqui uma boa quantidade de gorgonzola Uma boa quantidade de queijo parmesão, ralado na hora Então ele tem aí vários ingredientes gostosos Coloca um pouquinho de vinho branco para finalizar a receita E aí a gente mexe tudo O gorgonzola vai misturar E o gorgonzola com o alho poró vão praticamente se completar É um amor perfeito Por isso é que tem essa mistura, tá gente E quando você for fazer aí uma massa, faça com farinha Senão o Gabriel Leite vai ficar se sentindo Fred Kruger aqui Yeah Ó, colocou aqui o creme de leite e tudo Nosso molho está pronto Vamos para a receita então Da salada Só aqui que a gente começa com o prato quente primeiro, né? Mas a salada vai ficar boa também Roda aí a salada para a gente fazer Olha aí Salada de lentilhas amor perfeito Uma cebola, um tomate, uma xícara de lentilhas cozidas Meia colher de cravo moído, né? Um quarto de canela em pó, cominho, mostarda Açafrão da terra E vinagre balsâmico e azeite e rúcula picadinha Só lamento, meus queridos Ó, para a gente finalizar a massa que já está cozida Aí você pega aqui, ó Nada de jogar o molho por cima, tá gente? Ó, deu aquela escorrida Aê Não façam isso em casa, tá? Não vai fazer meleca Meleca Misturou Tirou para cá a nossa aguinha Aê Já foi E aí você mistura a massa com o molho Para ficar bem assim, untuoso Bem gostoso Pronto Malha, massa pronta Agora vamos para a salada A salada é muito simples, gente Você vai pegar uma tigela Um bol Se você quiser falar de forma chique Coloca Vinagre balsâmico Bastante vinagre balsâmico Na verdade, para você fazer com que esse vinagre fique untuoso e firme Você vai fazer o seguinte Para cada uma colher de sopa de vinagre Você vai colocar duas colheres de sopa de azeite É sempre assim Para cada uma colher de sopa de ácido Você coloca duas colheres de sopa de gordura Pode ser azeite, pode ser óleo Sempre que você for fazer um vinagrete É sempre nessa proporção Que aí você vai misturar E as moléculas ácidas vão se unir As moléculas gordurosas E vão ficar com o molho bem mais untuoso Bem mais firme e gostoso Deixa eu desligar aqui Porque aqui está um calor Eita nóis Ó Aí nós vamos picar o tomate e a cebola Tomate e cebola picadinhos, tá gente? Pequenininhos, tá? Nada de você deixar aqueles toletões enormes Tem que ser uma coisa fina, ó Mais ou menos do tamanho da lentilha Então você corta aqui, ó Faz os cubinhos Gostou, né? Passou Depois você só vem aqui, ó Só no chofe 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 E chofe Tá bom Beleza Um pouquinho de cebola Entra pra cá Cebolas em cubos Ou se você quiser falar em francês Bruno Ares Bruno Ares Coisa fina, gente Ó Pegou o tomate Mais ou menos do mesmo estilo Você pode cortar ele um pouquinho maior, tá gente? Com semente e tudo Semente e tudo no tomate Vem pra cá Joga o tomate ali dentro Mais uma Cortou ele, ó Nas metades Deu aquele tchan Picou o tomatinho Aí a gente entra com as lentilhas Um pouco de lentilha Aqui no tomate Aí nós vamos colocar todos os ingredientes As especiarias Dentre as especiarias Deixa eu mostrar uma pra vocês Que é especial Isso aqui na bíblia Eles falam bastante Que é a semente A menor semente que existe Né? A semente da mostarda Olha o tamanhozinho que ela é Olha que coisa pequenininha Opa Aqui pra vocês Ó Em comparação com o dedão do Gabriel Ó É pequenininha Mas ela tem um sabor Inconfundível Muito gostoso E vai dar um aroma Super especial Na sua receita Então Só que do mesmo jeito Do cravo A semente Da mostarda Deve ser Amassada Com antecedência Se não Vai acontecer Aqueles velhos problemas Que a gente já sabe Né? Vamos quebrar um dente Outro Ah, mas Um dente e outro Não tem problema, né? Lógico que tem Lógico que tem Tá imaginou Você Se a tua manhã Quebra o dente da frente O ponteiro direito Rapaz Não pode não, né? Coloca um pouquinho de canela Mas é um pouquinho, tá? Porque senão Isso aqui fica com gosto De Aquele cural Que a tua Tia fazia Cheio de canela Que não fica bom não, ó Amassa bem Pra sair todos os aromas Gostos Coloquei o açafrão Da terra aqui também Usa o seu pilão Se você fizer em grande Quantidade esse tempero Você pode bater no liquidificador Que ele vai conseguir pegar Se não, utiliza o pilãozinho mesmo Que ele vai dar Além de ser todo Aquele charme, né? Mistura Os nossos temperos Tempera com Um pouco de sal Pá Um pouquinho de sal Pega as folhas de rúcula Olha o que você vai fazer Com as folhas de rúcula Aqui, ó Deu aquela amassada E, ó Quebra aqui na mão mesmo Mais algumas Jogou aqui dentro Pra fazer aquele charme Pra fazer aquele tchan E a nossa receita, galera Está mais do que pronta Dona Maria A rúcula só deve ser colocada Em última instância, tá? Naquele finalmente Se não O que vai acontecer? Ela vai murchar E vai ficar ruim pra burro Simples Ó Vamos servir aqui Um pouquinho de salada E um pouquinho de massa Aqui Só pra vocês verem E o nosso programa, galera Está chegando no final Muito obrigado pela sua audiência Amanhã teremos mais uma receita afrodisíaca Ops E é isso aí Vem aqui Tchau Eu fiquei abandonado Aqui na fazenda Esperando agoniado Que ela se arrependa Tchau Tchau Tchau